Bom dia meus amigos, bom dia de domingo para vocês aí, fazendo a área de descanso do hotel Golden Park, onde eu e a Eliana está hospedado, aqui a área de descanso, os elevadores Beleza? E aqui é onde nós estamos tomando café, vou tomar para vocês aí, café da manhã, vamos ver, bolos Sucos, tem de tudo um pouco aqui dessa beleza nordestina aqui, ó Danone, gelatina, danone natural, frutas, queijo, presunto, maçã, salada de fruta, banana, mamão Vem de tudo aí, e ali está a Eliana aqui, ó, tomando um cafezão reforçado É lá embaixo, meu irmão, está o mar, ó Olha o maisão aqui, ó, da sacada da onde nós tomamos café, vai ver essa praia, coisa mais linda E aí, meu amigo, os cuis, carne seca, tá vendo aí? Panta cheira Bom dia para vocês aí, deixa o like e o joinha, e até mais E aí